bom dia boa tarde boa noite pessoal grande abraço estamos juntos aqui novamente então o pessoal me pediu o meu amigo cleyton mandou mensagem pedindo pra eu trazer os preços de glock né então glock foi um pouco mais difícil então eu estava passando muito peso de tauros porque tauros realmente tinham acesso fácil para ter comprado lá sabia meio caminho das pedras mas agora a gente vai passar aqui os preços da glock né pra poder passar pra vocês então tem algumas diferenças mas as diferenças são poucas eu achei essa loja aqui interessante camuflagesoft.com.br tentei entrar no site da glock mas lá não tem nada basicamente só tem as especificações do material mas não fala muito sobre o que é o quanto que é né não sei se tinha que fazer o cadastro eu fui achando que tinha algum tipo de cadastro né então vamos lá olhar essa primeira glock aqui então a questão da glock é questão da tauros tem essa divisão né as pessoas realmente parece falar flu né aí são opiniões né eu tenho uma tauros a tauros nunca falhou mas eu concordo acredito assim entendo as pessoas que falam muito bem da glock é uma pistola diferenciada né e basicamente é interessante plotar a diferença de valores então uma glock com a lg 45 9mm não é apesar de eu ter pegado algumas lock na mão entender qual realmente é uma qualidade superior a diferença do valor chama atenção né quem já teve oportunidade de passar por uma situação em que você teve que é a são opiniões pessoal são opiniões sem gerar muita não são opiniões né de qualquer coisa né de eu falar aqui que eu vou falar já teve a situação de você alvejar um meriante e ele não faleceu e falecer e a sua pistola fica ali é apreendida junto à delegacia que é uma pistola que mesmo se tiver tudo certo vai ficar uns seis meses a um ano aquela pistola ali então são 15 mil a prazo né e no caso é a vista ela tá fazendo saindo por 13 mil então eu queria seria um valor que ficaria preso ali até você poder pegar essa pistola se você esteja absorvido do processo todo né então são opiniões pôr são opiniões eu sei bem sincero são opiniões tem gente ah mas o William pô a glock é um elemento confiável né ela não dá furo cara vou ser bem sincero minha taulis também tem essa nova ali não tem que falar dela não mais 500 tiros não teve nenhum problema com esse gente aí tem gente aí com vídeo no youtube que deu mais de dois três mil tiros nunca teve problema né então são opiniões são opiniões mas eu concordo pôr tem tem muita gente que é defensor de glock nós tem assim como tem vários amigos que são categoricamente defensores de imbel né a gente pode fazer vídeo de imbel e mais pra frente mas basicamente eu queria passar para vocês aí essa é a minha opinião sobre isso eu concordo que a glock ela tem um quadrado superior mas por esse valor tá difícil tá puxado né tá quase o preço do fuzil da taulis né talvez se o dólar tivesse mais amigável talvez a minha opinião ser um pouco diferente mas o dólar com a atual precificação fica difícil né então tô ganhando nada para poder passar isso pessoal não conheço pessoal lá nos conheço mesmo é mas site deles é bem fácil de utilizar aqui né tem a g19 então vamos lá g19 da glock tá 14.310 né tu vou ver o calibre 9mm até para ter uma referência para não a gente ficar maluco aqui tem vários vários príncipes vários calibres vamos ver glock v17 9mm 12.000 aí eu realmente não sei qual a diferença entre a g17 e a g19 eu teria que dar uma papirada estudada se você souber me ajude aí põe aí nos nossos comentários aí quais são as diferenças entre esses armamentos né basicamente o que que difere um do outro mas então é isso aí pessoal queria só passar para vocês essa arma então lembrando né não sei quanto que é a GOC Brasil basicamente já deve funcionar que nem a taulis e vindem para o representante é mas eu acho que esses valores aqui do representante deles lá em Brasília dão um bom note da diferença de valores lembrando só eu não sou defensor fir e foda se não fica pensando que eu sou taulis maníaco né e Kant e glock não só botando para conversar aqui para raciocinar opiniões são opiniões né uma opinião você tá comprando para se defender eu já vi gente boa já vi gente boa gente boa muito boa ficar com o nome mais realmente apreendido ficar ali 6, 6, 7 meses a pistola ali apreendida teve que comprar a pistola mais barata possível para ele para ele não ficar desarmado né rapaz se eu contar a história aqui para vocês cara porra eu já vi cara lá na Bahia o cara alvejou o assaltante sabe o que que o juiz fez com ele o juiz como o desgraçado acabou que ele não faleceu o desgraçado não a pessoa o cidadão lá não faleceu o juiz mandou o militar que no caso o cara era um sargento do exército custear o tratamento do cara cara basicamente como o cara um sargento ganhando mas não ganha tão bem assim o cara tinha que levar o cara nas consultas médicas cara isso aqui é um absurdo cara mas aí a opinião né assim são coisas que acontecem no Brasil que a gente não tem muito a gente fica meio refém aí mas eu gostaria de pedir o pessoal aí nós estamos com a meta de bater pelo menos 100 inscritos aí até o final do mês gostaria de pedir a ajuda dos amigos para poder se inscrever não custa nada não custa 10 segundos o pessoal se inscrever no canal para a gente poder ir e continuar crescendo tá eu agradeço muito vocês poderem me ajudar um grande abraço a todos tamo junto e aí